Cadê o Bruno? O Bruno tá atrasado, mas a gente já vai começar aqui a fazer a magia acontecer, entendeu? Pessoal, isso aqui é a minha suplementação aqui. Um pouco de pré, né? Intra-treino, começo já a tomar essa mistura aqui de amino hard, creatina, intrapump, já no começo do treino e vou tomando, 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 até chegar no meio, por fim já ter terminado e me dar aquele gás a mais, né, Rudi? Quanto você coloca de cada um? Dose fixa ou? Cara, isso aqui vai ser o Brunão aí hoje, né? Vai ser peito e ombro. Cara, então eu tenho que reforçar um pouquinho. Então assim, na média, quatro amino hards, quatro scoops de amino hard, que a gente vai tomar pra durar um treino nosso, né, cara? Nosso treino não é... Você toma intra-treino ou pré-treino? Eu vou já tomando antes do treino um pouquinho, entendeu? Mas aí eu tomo tudo durante o treino. Então foi três scoops do intra, agora a creatina, eu coloco uns cinco scoops, bem forrados. Mas faz uma diferença, cara, a suplementação não é porque eu tô aqui na Dark, você sabe, hoje você já foi do alto nível. Eu falo muito sobre a suplementação, muita pessoa desacredita, né? Mas a questão da suplementação não é que você vai crescer, você vai recuperar mais rápido. Quanto mais rápido você recuperar, mais frequentemente você pode treinar o mesmo músculo. Por exemplo, ele vai fazer peito, quanto mais rápido ele recuperar pra fazer peito, com, claro, com suporte à suplementação, mais ele vai conseguir treinar com frequência, mais recuperado e mais pode criar, romper as fibras pra realmente crescer. Então o suplemento é muito importante, é algo que eu uso pra recuperação. Sem contar que é muito prático, né? É um negócio que a gente bebe, né? Isso aqui tem vários aminoácidos, carboidratos que são específicos pra esse treino intenso. Então o suplemento só vai trazer mais performance e consequentemente mais resultado. Ah, tá ligado? Como é que tá? Aqui agora eu tô barbudão, né? Começando de novo, né? Tá preparando? Tô, mano. Vem, né? Não, tem outro antes, eu acho. Sério? Você mantive a dieta? Mantive a dieta, mas vai parar só um milhão. Caraca. 131. Caraca, mano. Mas pesado com o último? Pesado. É, com 130 mantém até umas quatro semanas a gente subir, aí depois puxa mais um pouco. Mas cai pouco demais. Caraca. Tem que precisar de um sabor? Mano, agora a gente errou o carb up, né? Foi dois dias que esse carro ficou carbando, então não deu muito bom. Mas a gente sabe que o cérebro agora, metade de um dia o carbando não tá suficiente. É, não é? É, você já é um cara cheiro, né? É, já não precisa ficar apertando de comer. Aí agora... Se tiver muito depletado, muito. Não há necessidade, você é outra. É. Aí agora manter esse mesmo padrão e não tem como errar no próximo. 131 quilos. 131 pra ver se acompanha o super, né? Tá no gás da puta. Pô, eu que tô agora fazendo dietinha, bonitinha. Ele tá bonitinha mesmo na dieta agora, bichão, né? É, você vê, eu tô com 115, 114, e aí os caras vêm com 20 quilos a mais, pô. Qual que é a meta? Você vai subir no Fitipira? Vou subir no Fitipira, mas a gente tá pegando, buscando um show antes. Tá querendo ver um show antes? É, lá fora. Condição, tudo... Pô, tá bom pra caralho. Demorou um pouquinho pra responder, porque eu fiquei três semanas off de treino. Aí caiu um pouco a densidade, mas agora... Mas eu também não soltei a boca, então agora respondeu rápido. Essa semana já veio, aí agora eu tô mais tranquilo. Tá bem, cara. Você tá bem mesmo, de verdade. Tranquilo. Eu tava demorando um pouquinho, ficou por duas semanas pra começar a via. E agora respondeu, de domingo pra cá, veio. Top. E agora é chumbo grosso. Treinão de peito, peito e ombro. Bora. Aquele jeito. Quem vai ministrar aí? Ah, fudido. É fudido. O nosso treinador. Rude louco. Rude louco. Rude louco. Rude louco. Rude louco, vai dar bom hoje. Hoje não tem negócio de frutinha, né? Não, hoje não. Top. Hoje é... É só moleque louco. Hoje vai ser arrochado. Arrochado. Vou botar lá na... Vou botar no meu filtro do enxagrã, arrochado. Eu posso cair no meu golpe, né? Eu sou muito zoeiro, mas vai ter um treinão de peito, tetão. Vamos começar com o halter, inclinado e abertura no flat. Vamos embora. Muito bom. Porrada. O Bruno, como é forte, eu quero usar essa força dele. Eu tento sempre ir para as cargas, sempre usando os limites. Então, eu faço progressão de carga, sem desgastar ele, para ele ir confortavelmente, para não ter nenhum risco de lesão. E aí, quando chegarmos nos 60, 70 quilos, ali eu já puxo para um volume maior, mantendo uma carga alta. Mas o Bruno é muito forte. muito forte. Muito forte. É! Aí, conexão. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Dá apoio. Dá apoio. Deixa ele aí. Chega no apoio. Tem mais uma. Boa! Agora vamos. Isso! Ah! Isso! Ah! 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 Passeio! Passeio, hein? Gostei, ó. Gostei, ó. Gostei, ó. Ficou bom? Gostei, ó. Quer de bata? Só de levinho, mas assim, bem, bem, bem carinhoso. Bem carinhoso. Carinhoso. Não é saliente, não. Maria! Carinhoso da... Quando aquela... Vai! Vai! Uou! Agora é seu. Tá fácil. Tá leve. Vai! Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Vai! Vai, Bruno. Vamos! Vamos! Deu! Bora, animal! Mais! Vai, animal! Vamos! Deu! Vamos! Porrada, vai! Vou fácil agora. Vai! Vai! Resiste, vai! Boa! 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 Aí sim! Já valeu o treino. Já valeu o treino. Vou demor embora. Boa! Boa! Isso mesmo! A gente não tá brincando, não. Você que tá convidando a gente pra treinar, é isso aqui, ó. Pensou bem, chama a gente pra treinar. Você recebe vários, né? É... Tenho vontade de treinar com você, treinar com vontade de você, mas tem que treinar e não pode diminuir a carga. Então, termo de responsabilidade. sabe, né? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tá ligado que ele relincha violento, né? Temos uma missão Olímpia, porra, esse ano Vamos deixar pra amanhã o que podemos fazer hoje Tudo, 100% ou nada Agora o nosso máximo Porra, nós vamos, Paulinho, pra todo mundo Fazer o que ele tá fazendo agora Dar 100% Cada repetição, cada série Não errar na dieta Trazer o melhor físico Bora 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 Quero mais não Quero mais não, rapaz Cinco Cinco, seis Cinco, seis Cinco, seis Eu me viro nos 30, olha o tamanho do cara, velho Olha o tamanho do cara, onde fui me meter Mais não Mas não sei, vamos buscar quatro, cinco Sem brincar, caralho, vamos buscar essa porra Bora Let's go Let's go Uma na minha, na minha happy Na minha ainda faltava uma O que é? O papai ainda treinando o homem Ei, homem Benício O que foi, papai? O que foi? Hã? Tá melhor? Concentra Agora tem a falha Tem a falha Mas eu vou tirar umas três placas E vamos fazer um drop E aí vamos até a falha do nosso Tá bom? Agora é tirar o máximo Concentra com a máquina Conecta, conecta Neto, isso aqui não é brincadeira não Isso não é brincadeira Vambora Você tem uma missão, porra Uma missão Vamos subir, vamos subir não Isso, agora Vamos correr, meu caralho Vai em cima Vamos Vai, tá leve Bora Tá leve Tá em cima, Bruno Tá leve, porra Bora Tá leve, porra Ih, continua Vamos Ó, continua De graça, porra Mais uma Boa, não, boa Bora Bora, Bruno Ó Vai Minha Até falha Vem, 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 até falha Cinco, tá fácil Pesadelo, vai Vem, bora Vem, bora Sete, vem, bora Oito Nove, continua 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 Feito Uau Uh, sete Sete Nove Isso, porra Vamos buscar Parabéns, cara Eu não sei porra Fenômeno, cara, imagina Quanto tempo pra competição? 10 semanas Imagina que é 10 semanas Chegar daquele jeito Tá bom 5 contra 2 Você entra 5 contra você 5 contra você 5 contra você Toma 5 contra você Pode falhar essa missão Essa missão tem que ser cumprida Com raiva Vamos Puxa Cavalo, vai Bora não Vai Continua, continua Vamos Aqui Tá leve, hein Bora, hein É seu Mais um, mais um Vai É seu Vai, caralho, vai Vai, barra, barra Boa, mais cruzinho Para não Vai Vai Caralho Darksins não brinca, mano O bagulho é Vim aqui e deixar o máximo dentro do treino Muita gente me vê 100.5 Fazendo uma brincadeira com meus amigos aqui Principalmente do time Mas na hora do treino é sagrada A porrada come Sem conversa Sem deixar 100% aqui Não soube Aquilo que eu falo Muitos falam de sonhos Mas primeiro Você tem que vir aqui Viver o pesadelo Beleza? 15 15 15 15 15 15 16 16 R crafting 20 21 22 22 25 E um. Segura neles, ó. Três. Bora. Bora. Mais um. Vamos. Bora. Três. Bora. Agora. Boa. Dois. Bora. Três. Quatro e um. Feito. Vai. Três. Dois. Dois. Só dois. Uma e um. Vou arrancar. Vou arrancar. Segura. Easy. Bora. Easy, mano. Dois. Três. Lá em cima, super. Bora. Sai. Sai mais um. Agora vai voar. Bora. Fácil. Bora. Vai ter a falha. Bora. Três. Quatro. Bora. Cinco. Continua. Bora, super. Corpo. Corpo. E eu. E eu. Mais um. Feito. Cara. Acabou aqui. Caralho. Fazer o ombro. Bora. Vem ombreira. Fácil de ombro agora. Só pra finalizar o treino. Quatro. Vem. Três. Bora. E um. Feito. Vai usar. Vamos. Bora. Vamos. Vamos pro novo. Vamos pro novo. Bora. Tira. Isso. Isso aí. Satanás. Próxima da centrada. Graça. Vamos. Vamos. Uh. Bebezão. Exclusivo. Bora. Ui. Bora. Faz um. Perfeito. Ah. Agora pesou, né? Não, chega nessa hora. De cogênio. Foi tudo pro peito. Agora a gente vai tentar pegar o que restou, pouquinho do que restou e massacrar o ombro. Série da morte. Quatro repetições. Seis. Oito. Quatro. Seis. Oito. Então a gente vai fazendo um drop, mas aumentando as repetições. Manter o volume e a carga. Bruno é forte. Forte e bonito. Ah, não sei se isso. Aí é o mesmo. Segredo. É o segredo. Segredo, né? Viu? Juntaram os três mais bonitos do time aqui agora. Ah, tem ternura. Tem ternura. O mais bonito é esse, hein? O mais feio. Misericórdia. Dá pra vocês, a Dafna só tem bichão feio, mano. Porra. Eu tive contratado para ser os mais fortes, não os mais bonitos. Esse bonito é o Apoa Classic, né? E olha lá. E olha lá. E olha lá. E os que estão tendo não estão legalzinhos, não. Igualmente, né? Desde antigamente elas não eram voltadas, agora fica engraçado. Tá com umas latarias judiadas. Não. Não existe mais essa regra, não. Tem que ser bonita. Fica a bolsa. Então você tem que atacar uma lataria. Não, os bichinhos andando só de estrada de chão. Não tem como, velho. Quatro. Bora. Um, bora. Dois. Bora. Três. E um. No cu. Esse pênis você meio que quer matar, hein? Ai, nem um desgraçado que agora a gente arrebentou. Bora. Seis. Bora. Dois. Três. Quatro. Mais dois. Vamos, vamos. Uma e um. Dois. Vamos. Ia. Easy. Vamos. Oito. Dois. Três. Quatro. Bora, Bruno. Bora. Dois. E um. Toma no teu cu, né? Tô. 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 Três. Yum. Vão. Cosa não manca. Vai. 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 Vamos. 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 Tô. Três. Vamos. Dois. E um! Agora oito! Aí em cima! Mais! Meu Deus! Isso chama-se faga! Até a faga! Abriu toda a caixa! Nossa! Que isso! Caralho! É o talco! Isso que eu gosto! Igual, né? É! Treinou aqui, né? E veio pra cá! A gente pegou toda a nossa energia e treinou essa parte aqui hoje! Tem preenchimento total! Peito e ombro! Poses de lado é muito importante! Fica predominante! Se o cara tiver peito fraco, some na posse! Se tiver um peito predominante que o braço, tem que preencher tudo! O Bruno é um cara que quando faz mal musculoso no palco, fica todo preenchido! Fica cheio! Muito forte! Muito forte! Tem braço forte! Peito forte! Isso faz diferença! Às vezes o treinamento não se limita a divisões muito rígidas, né? Mais a questão do feeling do atleta, né Rudy? O que mais precisa bater em cima, né? Exatamente! Para encher certinho! O melhor amigo é o espelho! O espelho é o nosso melhor amigo! Nosso melhor amigo e também juiz! Nosso árbitro! O melhor árbitro! Porque se você estiver no espelho e não está legal, você tem que corrigir! O que mais precisa do que? Não! O que vem! O que? O que mais pode? O que? O que? O que vem? O que vem? O que vem? É isso aqui! Ó, ótimo! É isso aí! O que vem aviado? O que vem? É isso aí! Bora. Nossa, agora aqui. Boa. Boa. Vamos. Vamos. Pega ou não pega? Queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima. Queima bonito. Queima bonito. Queima o fuck it. Tem que fazer uma resenha sempre no fim, né? Budi. Uma satisfação. Tá treinando com o Rudy Boy aí. Só um bravo. Bruno Santos. Porra, mano. Malvichão tá voando, né? Malvichão tá voando, mano. Vitale, Bruno Santos, Cris Figueiredo, Leandro Pérez. Malvichão é animal, né? Porra, mano. É que se o cara não tiver autoestima aqui em um lugar... Beleza. Não, meu irmão. Tchau. Não gosto de treinar com o Sul porque ele fica arrepiado o tempo todo. Adrenalina, né? Muita adrenalina treinando com os caras aí. Um time mais pesado de todos, cara. Isso mesmo. Porra, não tem folga, mano. Sempre treinando com um monstro aí. E o melhor, mostrando pra vocês o conteúdo, a metodologia de treino, a linha de raciocínio por trás, né? É que cada um, sempre a gente vem aqui com a mesma intenção, treinar muito forte, pegar o treino, mas a gente vai adaptando o treino aí de acordo com o que cada um quer, né? É, com a especificação de cada, né, cara? É isso. É mais e sempre treino de alto nível, mano. Então, se inscrevam no canal Integral TV. Acompanhe a saga dos meninos monstros da Arkness. É isso. Tem palco esse ano, em busca da vaga do Olympia. Então, a gente tá a milhão aí a preparação. Super, é sempre bom estar com você, meu irmão. Que isso, mano. Você é um cara que tá aí sempre, muito querido. Com certeza a gente vai ver esse cara no Olympia nesse ano. Se Deus quiser. É isso aí, rapaziada. Obrigado a todo mundo aí por estar mandando mensagem positiva. Vão acompanhando a saga aí rumo a nossa vaga pro Olympia. Tamo junto. Valeu.